Salve galera da Galeria do Rock, eu sou Luiz Fernando e aqui mais uma vez no nosso templo sagrado de São Paulo, onde fervida toda a nossa cultura da música, do rock, do hardcore, do metal, do punk, do skate, todo o rock and roll aqui de São Paulo. E hoje eu vou trocar ideia com o meu xará, que além de ter o mesmo nome que eu, Luiz Fernando, é dentista, vocês sabiam? Luiz Fernando Thunderbird. É verdade, é verdade, Luiz Fernando. Prazer. É verdade. Com Z também, né? Sim, certamente, lógico. Lógico. Claro, óbvio. Lógico com Z. São os melhores. São os melhores Luizos. É verdade. Thunder, da hora, obrigado por ter vindo participar. Você falou em templo sagrado, né? Não sei se é sagrado, mas é um tempo isso aqui mesmo. Sim, sim. Desde o começo dos anos 80, aqui era o piscinão que eu vinha dar umas abraçadas, sabe? Então, descolava os novos lançamentos nacionais, descolava discos raros de rock and roll. Eu lembro que frequentava muito a Devil Discos. Que lançou muita gente. E também baratos afins, né? Luiz Calanca. Lendária. Ele é um mestre, assim. Sim. Além de ter lançado grandes bandas brasileiras, ali tem um acervo maravilhoso. Gigantesco. Ele é um resistente, né? Ele é um guerrilheiro, né? Sim, sim. Do disco. Sim. De acervo, assim, gigantesco, né? O que você quiser. É. Mas tem muita coisa importante, né? Tem um trabalho importante dentro da galeria. E tá aí até hoje, né? Sim, sim. Isso é maravilhoso. Acabei de ir lá, a gente se abraçou e... Ai, que da hora. Mas não chorou. Ah, não chorou. Teander, você compra vinil ainda? Você ainda curte? Bastante ou não? Eu não compro mais discos. Eu fiquei tão mal acostumado que eu ganho os discos, então eu não compro mais. Ah, só ganha. Ah tá, mas você ainda cultua, ainda escuta em casa. Ah, sim, claro, lógico. Discos são fundamentais. Mas eu não sou daqueles que só ouve vinil. Eu ouço vinil. Outros formatos. Eu ouço as plataformas digitais, os streaming. Lógico, sem dúvida. Sim. Eu frequento muito ali os Spotify, Deezer, Google. Eu vou muito ali também, porque é uma boa fase de pesquisa. Sim, sim. Apesar de ter uma crítica a esses formatos, porque, assim, nessas plataformas não tem as fichas técnicas. Técnicas. Isso, eu acho um erro fundamental na formação dos novos adoradores da música. Quem gravou. Eles têm que saber quem fez aquela música. Em que momento. Onde. Quais instrumentos usou. Quem foi o produtor. Qual o nome do baixista. Porque o nome do baixista é importante. Muito. A gente tem que saber o nome do baixista. Sim. Sempre. E nessas plataformas digitais, esse serviço não é oferecido. Então, eu acho que eles têm que trabalhar isso. Fica aqui uma dica, hein, pessoal. Uma boa dica para a galera do Spotify e a Fizz. É esse pessoal aí que está começando. É, que está começando agora. Mas isso é verdade, né? Porque antes você... Às vezes você... Mesmo... Eu já sou da época do CD e tudo. Cara, fazer... Quem gravou. Claro. O estúdio é muito importante, né? Você ficava ouvindo o disco e olhando o encarte. Como eu peguei o lance do Vinil, né, nos anos 70 e tal. Então, assim... No Brasil, os discos... Especialmente os discos de rock, os lançamentos nacionais eram... Eles eram meio diminutos. Tá. Então, não eram iguais aos importados. Álbuns duplos. Tá. Com todos os requintes, né? Tipo, sei lá. Você pega o Dicas of Brick, do Jethro Tau. Saiu no Brasil um disco simples. Não tem encarte. O importado é um jornal. Você abre o jornal, folha o jornal e tem tudo ali. Então, assim, alguns discos vinham com letras. Mas a maioria não vinha. E daí a gente tinha que ir atrás da letra em alguma fonte. Mas as fichas técnicas estavam ali. Então, assim... Marcante. Pra decorar quem era a formação clássica do Yes, todo dia que eu ia ouvir o disco, eu tava lá vendo. Que tava lá o Rick Wakefield, que tava lá o Steve Hackett, que tava lá o Steve Howe, que tava lá o Alan White, ou então o Bill Burford. Eu tinha um ano assim, o Chris Squire, o maior baixíssimo de todos os tempos. Eu acho que por isso cada vez mais as pessoas sabem menos a formação da banda. É, porque tem que precisar de informação. Sim, sim. Não chega. É lógico que as pessoas de hoje em dia, elas podem ir até um site, ou mesmo o site da banda, e daí pesquisar e se aprofundar. Pesquisar e tal. Mas antigamente não. Antigamente você já tinha mais ou menos a disposição. Então pelo menos eu acho um lado importante a gente conhecer a banda, e saber a formação da banda, e quando mudou um componente da banda. Isso marcou muito a minha adolescência. Caramba. Eu lembro quando eu fui assistir o Genesis, em 1977, no ginásio de Bilapuera, e eu adorava o Genesis, uma das grandes bandas do rock progressivo. Eu gosto muito do rock progressivo até hoje. E daí quando eu cheguei pra assistir o show, não era mais o Peter Graeber nos vocais. Entendeu? O Phil Collins tinha saído da bateria pra fazer o vocal principal. Ah. Mas eu sabia disso, entendeu? Eu sabia disso porque eu tinha acompanhado a banda. Já tinha? É, cara. E hoje em dia você diz, ah, tudo bem. Eu já conheci o Phil Collins e é o Phil Collins. Mas não é. Porra. Então assim, eu acho que... Mas isso é uma coisa de paixão. Que você é apaixonado pela música. Pela música. Você se entrega, você se aprofunda, você vai firme. Então assim, a mesma crítica que eu faço em relação ao fato de que o Spotify, o Diesel não coloca as fichas técnicas, eu faço as pessoas que são acomodadas e não vão atrás de saber qual é o primeiro disco, qual é o segundo, como eu dou na formação, com as novas tendências. Olha quem está ali! Olha quem está ali! Olha lá! Olha quem está aqui! Você entendeu? É isso. É isso. É isso. É o Calando Cacá. É, e o Baratos Afins, lendário aqui. Pô, a gente estava falando aqui tanto... Eu vim na Baratos Afins lá, em anos 80, né? Ele tinha prometido que ia lançar um disco das Mercenárias. Eu já tinha visto as Mercenárias. Acabou de ir para o ar semana passada a Sandra Coutinho. Ah, maravilhoso! Sensacional! Foi demais! Foi demais! Sandra Coutinho, das Mercenárias, do Smack, né? Acontece que ele prometia o lançamento do disco, mas o disco não saía. Daí eu vim aqui, você morava em São Bernardo. Ah, em São Bernardo ainda, tá! Pegava um busão, dois busões para chegar até aqui. Chegava na loja, Oi, Calanca, tudo bem? Oi! Então, saíram dos discos das Mercenárias? Não! Por quê? É! E aí ficava intimando o Calanca. Eu fiz isso tipo, ah, durante uns dois meses, toda semana eu vim aqui. Cadê os discos das Mercenárias? E aí, vai sair o Não São Paulo 2 ou vai ficar no 1? Ficava intimando o Calanca. Ele tinha uma paciência comigo, cara. Ele sempre foi muito amoroso, né? O Calanca é um cara que... Ele identifica quando a pessoa gosta de música, gosta de disco. E daí ele vira o professor, né? Porra! E assim, a gente falou também, várias bandas dos anos 80 que foram lançadas pela Baratos e Afins, e depois foram para uma gravadora grande. Várias! O Gueto. O Gueto lançou em São Paulo, depois foi para a WA, 365, Golpe de Estado. Golpe de Estado, várias! É, várias bandas. E ele relançou alguns trabalhos importantes, por exemplo, o Arnaldo Batista, né, cara? Pode crer! Porra! Foda, né, bicho? É assim, porque... Não é porque ele foi ficar rico com isso. Sim, é por gostar de música. Porque ele ama a música. Agora, Thunder, eu tenho o vinil do Devotos. Você tem o quê? O vinil do Devotos. Sabe o quanto custa? Eu não sei. E eu não trou... E assim... E eu até falei, puta, eu ia trazer... Mas é assim, uma vez, há muito tempo atrás, eu te mandei no Instagram. Você fez uma pergunta, quem que tinha esse disco? É. Meu, foi bem no começo da pandemia. Você estava lá perguntando, eu tirei uma foto e eu te mandei. Só? Não sei. É raro. E a capa, a gente fala do vídeo, a capa, o designer. Ah, é o George, né? A capa é demais. George Johnson, o nosso guitarrista, compositor de Gibi Ramones e Motorhead, também fez as capas e as minhas tatuagens, né? E eu sei quem dirigiu esse clipe. Quem dirigiu esse clipe? Soninha Francine. Exatamente. A grande soninha Francine Gillian. Ela mesma. Foi um trabalho de formatura dela, né? Ela estava se formando em cinema. Ela já trabalhava comigo na MTV. E ela estava assim, aquele jeitinho da Soninha, né? Então, nem se a gente fizesse um videoclipe para você? Eu falei assim... Seria maravilhoso. Eu estou me formando e é o seguinte... Você tem 100 dólares? Eu falei assim... Não, mas eu arrumo. E daí arrumei os 100 dólares, ela comprou uma lata de filme, 16mm, e com essa única lata de filme ela fez o videoclipe. Caraca. Foda. Sabe o que está no videoclipe? Peninha Schmidt. Ah, o Peninha... Peninha Schmidt está no videoclipe, cara. Esse eu não lembro. É, mas ó... E abre uma cerveja, assim, está de mangas regata. Aí o Peninha abre uma cerveja e tal. Mas ó, como é que eu sei disso? Não foi porque ela falou para mim, que ela veio aqui. Foi pela ficha técnica do clipe. Ah, está vendo? Que loucura. Por passar o clipe e rever, não só na MTV, coisas antigas, mas rever depois de anos no YouTube. Rever lá, está lá, a Soninha dirigiu. Soninha falou assim. Ficha técnica. Exatamente. Ela se formou em cinema, né? É... Quando ela estava estudando, estava estudando, ela já estava na MTV, né? Eu acho que ela estava terminando o último ano. Acho que foi em 91 que ela fez esse videoclipe. Foi muito impressionante. As filhas dela, criancinhas, participam do clipe. Caraca. Senhoras. Que louco. Que louco. Que louco. Tander, bora lá garimpar uns vinins? Ah, vamos, vamos. Pra ver o que você curte? Bora lá. Vamos lá. O restaurante Galeria 77 fica na 24 de maio em frente à Galeria do Rock. Uma grande variedade de saladas, pratos quentes e sobremesas. Vem pra Galeria do Rock e passa pra almoçar na Galeria 77, na 24 de maio. Agora sim, Tander. Agora sim. Agora, garimpando. O garimpo. O garimpo legal. Esse garimpo pode. Esse é um garimpo muito bom. Garimpando o disco de vinil. Olha aqui, Rita Lee. Pra começar. Rita Lee, sempre maravilhosa. A nossa grande rainha, André Cristóvão. Tá aqui. Produtor do primeiro disco dos Cães Vadios. Porra. Joelho de Porco. A banda que mais influenciou o som dos devotos de nossa Aparecida. Caraca. Esse é o disco mais importante do Joelho de Porco. Essa loja é legal, hein? Pra ter um disco desses, bicho. Tander, se eu não me engano. Que foda, hein? Você fez um show com o Devotos no dia do lançamento do documentário do Joelho de Porco. Sim. Meu, eu tinha o Joelho de Porco. Eu tava lá. Exatamente. Na galeria aqui. Olhido. Aqui do lado. Exatamente. E uma vez, certa feita, eu remontei o Joelho de Porco com o Franklin Paulino na bateria. Ah, também. Próspero Albanese nos locais. Eu fiz o Tico Terpins. Caraca. E chamei dois amigos pra tocar em guitarra. E fizemos todos os vestidos de smoking. Que louco. Fizemos um show no Sesc Ipiranga. Foi maravilhoso, cara. Que louco. Isso eu perdi. Posso deixar isso na frente? Claro. Obrigado. Só pra passar a dica pra galera, o documentário chama Meu Tio Joelho de Porco. Exatamente. Foi o sobrinho do Tico que fez. Rafa Terpins. Rafa Terpins. Olha o Made in Brasil. Pelo amor de Deus. 60 anos de banda. Golpe de Estado. Olha aqui. Que beleza. Paulo Zinner. O maior baterista do rock'n'roll nacional. Que beleza. Tá com você há 20 anos, né? Olha o Barão Vermelho. Sabe que o Frejá, como a gente lançou o disco? O mesmo disco. 94. 94. No... Ahn... Cinco Vador. Tá, no Rio. Tamo lá no Camarim. Meia hora antes de começar o show. Entra no Camarim, quem? Frejá. Frejá. Oi, Tandê. Tudo bem? Oxi. Ô, Frejá. E aí, beleza? Caramba. Adoro o seu som. Pô, obrigado, velho. Posso dar uma canja? Claro. Caramba. Sobe aí. Que louco. Tocou duas músicas com a gente. Que da hora. 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 Ah, ó. Blusetílicos. Pô, só tem disco bom aqui. Ó, o Viper. Nossos amigos do Viper. Casa das Máquinas. Que beleza. Essa é a casa do Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Clássico. Mamonas. Esse disco aqui, eu classifico como um dos discos mais importantes lançados na década de 70. Ele foi fundamental pra abrir espaço para o Rock'n'Roll e fazer, finalmente, a grande fusão. Isso já tinha acontecido na Tropicália e tal. Ok, beleza. Mas a Tropicália tinha passado. Tá. E daí vieram secos e modelados e fizeram isso. Convidando músicos maravilhosos pra tocar nesse disco aqui. Willy Verdaguer, baixista. Cê sabe, não é isso? Grande Willy Verdaguer. Reis de América. E The Beats, né? Que acompanhou o Caetano Veloso. E aqui também tinha Zé Rodrigues, né? O grande Zé Rodrigues. Que tocou no joelho. Exatamente. Certo. Pois é. Estamos fazendo aqui então... Vamos deixar isso aqui em segundo, tá? Em segundo. Beleza. Posso mais um pouquinho? Legião Urbana. Ah, Legião. Ah, meu Deus do céu. Olha aqui o Gil. Que beleza. O Gil é demais, né? Eu adorava o Milton. Sempre adorei o Milton. Muito Gil aqui, hein? Bastante Gil. Bastante Legião também. Olha o Jorge. Ai, Gil. O Chico Buarque, que a gente encontrou agora pouco. É verdade. Verdade. Que beleza. Olha, eu tenho esse disco. Eu ganhei esse disco. Ah, esse é clássico, né? No Círculo do Livro. Eu adorava esse disco, cara. Caramba. É muito bom, cara. Muito bom. A Marina. Que beleza. O Tim Maia. Meu amigo Tim Maia. Uma vez o Tim Maia foi assim... Foi o primeiro clipe do MTV, não? Foi Marina Lima com... Ah, passaram quando entrou MTV Noir? Garota de Ipanema. Foi esse clipe? É. Arranjos de... É... Do Maruote, lá. Assim que entrou no ar foi o primeiro clipe que passou, né? Direção do... John Klein, da MTV Inglaterra. Caraca. Primeiro videoclip. E você já tava lá. Sim. Claro, lógico. Enfim, é isso aqui, ó. É tudo isso. B&B. Essa é bem louca. Enfim, aqui temos aqui, ó. Esse disco emblemático dos Stones, com o zíper, inclusive. Né? De uma ereção. É um disco fantástico. Eu adoro os Stones. Acho realmente os caras muito fodas. Isso aqui é um absurdo, né? Porque... Quando as pessoas falam assim... Você gosta do Clapton? Eu falo assim... Eu gosto do Cream. É. É. Eu gostava dele no Yardbirds também. Era legal, não era? Fala aí. Era legal no Yardbirds. É. E no Cream era fundamental, né? Pena que eles brigavam tanto, né? Eles brigavam muito, né? Eles tentaram se juntar de novo e brigaram de novo, né? E de novo, e de novo. Eu lembro do lançamento desse disco, sabia? Parece. Eu lembro desse lançamento. Ah... Porque foi tardio, né? Ele saiu bem depois, né? Caraca. E eu lembro desse disco, cara. Só com o clássico do Rock in Go. Isso é raro, não é? Não é muito, não. Não é raro porque... Pra mim não é. Pra minha geração, não é? Sim. Porque ele foi lançado comercialmente. Mas é um disco que as pessoas não falam sobre ele. Não é? Mas são versões de clássicos do Rock in Go. Com os Beatles. É maravilhoso esse disco, cara. É que eu não tinha visto muito aí nas... É. Olha o Michael Jackson. Prateleiras. Ok. Esse é talvez o disco mais importante do Sr. Michael. Ah... Eu acho que é o mais importante. Porra. É. Posso ver mais aqui? Claro. O Kiss, né? Eu tenho um problema com o Kiss. Não sei se você já falou isso pra você. É mesmo? Não, você não sabia. Porque assim, a minha geração, quando eu era adolescente, o que que tinha ali? Era o Rock Progressivo. Então os meus heróis são do Rock Progressivo. Então assim, você precisava de algum elemento plástico, alguma coisa, um personagem, um super-herói. Sim, sim. Como o Kiss foi pra uma geração, os caras mascarados e tal, aquela língua, né? O meu era um cara que usava capa, cara. Era o Rick Wakeman, cara. O Rick Wakeman era um grande herói. Grande herói da geração. Porque ele usava aqueles teclados todos. Tocava na melhor banda de Rock Progressivo de todos os tempos, o Yes. Toca pra caralho. Toca pra caralho. E assim, veio fazer show no Brasil e eu fui, cara. Caralho. Fazendo a Regência e o... Cara, como ele se chama? Paulo Outran fazendo a narração. Paulo Outran? Claro! Paulo Outran! Lando foda pra caralho. Que louco! E eu era muito louco pelo Rick Wakeman. Meu tio Nelson. Grande tio Nelson. Ele era a dona de um Avelique Azul. Ele me levou no show. Eu falei assim, não, você quer ir no show? Vou te levar no show. Cara, foi tipo um rito de passagem. Caralho, que louco. Puta que... O Rick Wakeman. Maravilhoso, maravilhoso. Que da hora, que da hora. Só pra falar do que isso, né? É, mas... Enfim, mas tudo bem. Aqui tem uma sessão de heavy metal, não é isso? É, é. Ah, o Skid Row, né? Skid Row. Pois é. O próximo ali... O Sebastian Bach, né? O Sebastian Bach é um cara que assim, que... Essa banda, ela veio pra brigar com Guns N' Roses, né? Era claro isso. Claro. Era uma briga clara. Claro, claro. E daí eles vieram ao Brasil. E nós recebemos o Skid Row lá na MTV. Tá. Tava anunciado que eles iriam na MTV. Fecharam a rua. Fechou os fãs. Fecharam a rua. Ele chegou. Daí subiu. Doidão. Eu também. E daí, assim... Ele gravou, né? Esse lá. Essas pessoas tentando gravar com ele seriamente. Não conseguiam gravar seriamente. Acabou a gravação. Eu falei assim... Cara! Você é legal, cara. Eu sou uma merda. Mas você é legal, cara. Vamos na casa de um amigo? Vamos. Ele vira pra casa do Nazi. 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 Naquela época. Ele adorou a casa do Nazi. Ah! Adorou! Isso nos anos 90. O que será? Sabe uma curiosidade do Thunder do Nazi? Que vocês têm o mesmo biógrafo? É do Dead. Eu tô enganado. Não, Mauro Betch. Mauro Betch. Escreveu o livro do Thunder e o livro do Nazi. Eu sabia muito de Rock'n'Roll, inclusive. Pra cacete. Eu já gravei com ele no SBT, mas queria um dia trazê-lo aqui. É. Ele virava. É demais. O Mauro é demais. E no SBT já tive a oportunidade de gravar com ele. Ele vai falar muito sobre música porque, por incrível que pareça, a formação do Mauro é de Rock'n'Roll. Bora dar mais um rolê pela galeria, Thunder. Vamos dar um rolê pela galeria. Bora. Valeu, Amadeu. Valeu, Amadeu. Valeu. Não é. Vou falar pro Zine que eu te encontrei. Valeu. Pode mandar um abração pra ele. Tá bom. Galera, se você quiser, qualquer disco aqui, o link da loja tá na descrição, né, Amadeu? Tá junto. Só colar aqui, Instagram, contato, cola aqui na loja e vem pegar seu disco. Demorou. Estamos juntos. Pô, Tandre, aqui na WA, parceira nossa que faz camisas de esporte do Iron Maiden. Olha só. É. Macaco de menudo, não? Porra, tá vendo? São muitas camisetas do Iron Maiden. É. E nosso amigo Francis aqui que vai te presentear. Fala aí, Luiz. E aí, meu irmão? E na Nova York não se fala em outra coisa. Certo. Ótico, claro. Luiz, eu como representante da WA aqui em São Paulo, na galeria do Rock, eu gostaria de te presentear a você um produto nosso e é um produto que é um dos mais vendidos. Eu espero que você goste. Posso abrir? Claro. Fique à vontade. Ah, olha aqui. Que beleza. Olha aí. Power Slave. Que beleza. Fantástico. Esta é uma camisa representativa do Power Slave, um álbum de quando eles vieram no Brasil. Sim. E é uma das camisas que a gente mais vende. Então, cara, ficou especial pra ti. Pô, muito obrigado, meu velho. Pô, obrigado, cara. Obrigado pelo presente. Sensacional. Eu espero que você goste. Demais, sensacional. Obrigado, velho. Valeu. Satisfação ter você. Vou falar pro Bruce que você tá vendendo as camisas. Vou falar pro Bruce. Isso é bom, isso é bom. É. E ele sabe também. Ele sabe também. Ele sabe também. Ele sabe também. Deu a biografia do Bruce? Não, não lia ainda. Maravilhosa mesmo, do Bruce. Caraca, que legura. O jeito como ele entrou na banda. Sim. O jeito como ele colocou a banda nos eixos e levou ela adiante e a relação dele com a banda é maravilhosa, na verdade. Pô, tá. Fora que o cara, você quer saber, fazer turnê pra mim não é o suficiente. Vou aprender a pilotar um avião. É. Ele subiu num teco-teco nos Estados Unidos, tirou o brevê. Tirou. Hoje ele pilota um volume razoável. Pilota. Pra levar a própria banda, né? Muito foda, né cara? Muito foda. Tem que admirar um cara desses. Foda demais. Eu vou pedir uma carona um dia. É. Bora. De carona com o Bruce. Se liga pra você que curtiu as camisetas da WA, ó. Se liga que o link tá aqui na descrição, tá aqui na bio do YouTube. Cola aqui na loja. Tander, agora, claro que a gente ia falar de MTV e não tem como. A gente até falou do Raimundos. É. Aliás, a gente fez uma homenagem pro Canício esse mês no programa. E, se eu não me engano, a primeira entrevista que o Raimundos deu na MTV foi pra você. No século MTV. Que eles tão tocando, levaram o triângulo, não é? Isso. O Canistros e o meu Baixolan. Ah, é esse? É esse mesmo, é esse mesmo. Caraca. 93? Eu acho, é. Talvez. Acho que sim, é 3. Porque aí o disco sai em 94. É. E daí a gente faz shows com eles. Ah. É. Tem um show histórico que eles fizeram. A gente fez os devotos e... É o Junta-Tribo, não? Não, não. Em Sorocaba. Sorocaba. E daí eles tinham a música da bicicleta no cinema da bicicleta. Sim, feliz. Fizeram uma promoção da bicicleta, daí fizeram um concurso. Caraca. Em Sorocaba, pra saber quem é a menina da bicicleta. E daí a menina entra no palco de bicicleta. É. Era bem louco. Caraca, que da hora. Que da hora. Da hora. Tander. As bandas realmente, você acha que daquela geração, principalmente o Raimundo, foi a que mais decolou a gente? Não. Não. Skunk. Não, assim, havia um lado mais rock. Skunk pra mim é uma banda de reggae, né? Sim. Não são uma banda de rock. Eles fizeram rock. Mas assim, uma banda de reggae. Skunk, né? Sim. Mas assim, eu acho que das que fizeram muito sucesso, eu acho que é um trio, né? Que é o Raimundo's, lógico. Nação Zumbi, né? Acho que o Salles Nação Zumbi. Sim. Planet Ramp. Planet Ramp. E depois foram todos amassados por Charlie Brown Jr., né? Foram amassados, né? No final da década dos 90, o Charlie Brown chegou e tomou conta do mercado. Metendo o pé em tudo. É. E assim, chegaram ao topo, o Charlie Brown foi esmagador, né? Esmagador. No ápice com a gravação do acústico MTV, já em dois mil e pouco. Que você apresentou. Exatamente. É, em 2003. É, eles estavam muito no topo. E era um acústico com a banda no auge. Sim, sim. Na verdade, sim. O Charlie Brown era uma banda destemida. Ela não tinha nenhum temor em relação a, tipo, vamos fazer uma coisa que as pessoas não esperam. Então, acho que a gravação do acústico era uma vontade deles de fazer isso. O Churão era um cara muito prolífico. Então, assim, agora vai fazer um longa-metragem. Ele banca um longa-metragem, assim. Magnata. Banca a parada. É, ele banca o filme, velho. Banca? Por isso que é fácil fazer um filme, cara? Porra! No Brasil. Quero fazer. Quero fazer e fez. Fez melhor. Então, assim, eles tinham esse lance, né, cara? De serem muito destemidos mesmo. Caraca. E no final dos anos 90. Na virada dos anos 90 para os 2000, eles tomaram conta, né? Tinha uma concorrência ali, a princípio, com o CPM 22, né? E o surgimento da Emo, o CPM. Sim, depois. Mas o que eu ia... A LXZ, aquela coisa. E tinha os Los Hermanos. Que eu gostava de Ramones. Que eram do outro lado, assim. Era o oposto do Charlie Brown. Só que saiu até uma discussão no aeroporto. No aeroporto, famosa. Mas, Tander, o que eu... Nessa, ó... Nessa época, acho que eu tô, ó... 2000, 2001, mais ou menos. Eu acho, sei lá, foi o último grande momento. Porque, eu falo assim, de chegar muita banda em programas de TV grandes. Não só na MTV. Porque ainda tinha ali o Raimundo e o Charlie Brown dominando ali. Só que você tinha a CPM, Tijuana. Você tinha, tipo, o Pavilhão 9 que tocava. Tinha o Rumbora, que era do... Rumbora, do Alpe. Que tinha música... O Mapa da Mina. O Mapa da Mina. Que tinha música na rádio. É. O Surto. O Surto. Eles vieram aqui. O Bolo e o Franklin já... Grande Bolo. Gravou com a gente. Era muita variedade de bandas de rock. É. Chegando, tipo, em programas da Globo. É, havia uma máquina de rock ali funcionando. Máquina, né? Que era um estúdio Midas do Rick Boradil. Exatamente. Que lançou... Todas essas bandas. É, o Charlie Brown passou por ali. Tijuana passou por ali. O Surto passou por ali. O CBN 22. Um monte de bandas passou por ali. Um monte. Até o Ira passou por ali. Até o Ira. E o Ira agradece até hoje porque o... Aliás, a partir desse momento, com a gravação do acústico, o Ira virou uma banda grande. Caraca. Até então era uma banda meio alternativa. Não, o Ira é legal e tal. Caraca. Mas eles perderam aquele lance dos anos 80 e tal. Eles faziam shows assim, mas... Com a gravação do acústico... Caraca, todos ricos. Olha só. Todos ricos. Ricos. Que bom. Raios. Mas no seu programa na Globo, como é que chamava mesmo? O da Globo? TVzona. TVzona. Você ainda levou Raimundos lá? Ainda levou umas bandas? Foi Raimundos. Mas assim, ali na TVzona, a proposta era juntar artistas consagrados com novas tendências. Então, esse era o grande negócio do programa e que a plateia, às vezes, não entendia. Então, assim, ao mesmo tempo que ia Raimundos e o Paralema de Sucesso, ao mesmo tempo que ia Chipsaya e a Nação Jumbi, ia a Roberta Miranda. Quem gostava da Roberta Miranda falava assim, ah, esse Raimundos aí. Quem gostava de Raimundos falava, ah, essa Roberta Miranda aí. E assim, a proposta do programa é justamente trazer para o grande público, com aquelas atrações conhecidas, lá no vermelho e tal, fazer novas bandas. Então, sei lá, Little Quail and the Mad Birds, antes do Autoramas, foi no programa, entendeu? Caraca. Professor Antena, do Rodrigo Leão, foi no programa. E assim, eles tinham audiência da Globo, cara. Caraca. Isso era uma coisa importante. Porra. Pena que não dava audiência suficiente para a Rede Globo. Eram só 26 pontos de audiência e para eles isso era pouco. Só 26. É, isso era pouco. Caralho. Porque chegou o futebol, o futebol nas tardes, falou, é nosso. É nosso. E daí o Boninho falou, vamos parar. Aí você volta para MTV. Daí eu volto para MTV fazer contas de Thunder. Que tem um lance que você gravou no Viu Tietê, foi no Viu Tietê mesmo? No Viu Tietê. Caraca, essa história é foda. É. Já era poluído. Caralho, em 95 nós estamos falando, por aí. Sei lá, por aí. Já era bem poluído. Era bem poluído. E a MTV abraçava as ideias, né? Os diretores, os produtores. Sim. Ah, quero gravar no Viu Tietê. Eu acho que a MTV sempre abraçou ideias arrojadas, né? Essa era a cara da MTV. Caraca. E da MTV Brasil, né? Brasil. Porque a MTV de outros países não era assim, arrojada, né? A MTV Brasil sempre abraçava projetos mais audaciosos, né? Sim, sim. O programa com a Fernanda Lima, de fazer um beijo gay na televisão. Porra. Sim, sim, sim. Fui ali, entendeu? Sem falar sobre sexo abertamente, lá com o Dr. Jairo. Falchário Bauer, depois teve a Penelo, se não me engano. Isso, exato. O próprio Walkigol. Um festival de músicos que jogam bola e de repente... Então, fazer uma piada acontecer, né? Eles estão no TikTok agora. A piada aconteceu, né? E foi bem sucedida. Sim. E assim, daí o lance da comédia na MTV, né? O que pega um pouco na MTV, pra mim, é que no momento que eles falam que o videoclipe tinha morrido e que a música ia morrer. Isso aí, pra mim, pegou mal. Isso foi em 2004, 2005. Começou a mudar. Eles declararam que o videoclipe morreu. Puta! Por causa do YouTube. Nessa TV? É, eles achavam que não tinha mais espaço para o videoclipe. E daí, a música perdeu espaço na MTV, né? Só foi recobrar em 2011. E daí, o mercado publicitário cobrava a MTV que eles tinham assistido quando eram adolescentes. Eles queriam aquela MTV de volta. E daí, a música volta em 2011. E daí, eles chamam novos DJs pra falar de música. China, Gaia. Sim. Chuck. DJF. Mary Moon. E daí, eu volto, inclusive, pra falar se tinha ouvido música. Sim. Isso foi um... O final da MTV foi muito bonito, na verdade. Porque virou sonho de novo. Foi bonito, mas... Não foi o começo. Pra quem tava assistindo em casa, foi triste. Que nem eu. Não, pra mim, tava lá. Ah, mas ainda. Pô, é horrível. É horrível. E viu no que ela se transformou, né? Que é uma empresa que não fala de música. Não fala de música. É real de show. É uma coisa que, pra mim, não serve, né? E a gente pensar em 2011. Em 2011, a gente ainda via muito clipe na TV, na MTV. É hoje que o YouTube domina, na verdade. É. Em termos, assim, de que em 2011 você ainda tinha muito... É. Olha, história da MTV, vai rolar um documentário. Eu tô sabendo. Isso que nunca vai acontecer. Porque a Vaia é brigada com a Abril e eles não vão entrar em acordo nunca. Ah, que bosta. Então, nunca vai rolar esse documentário. Não, porque eu pensei que era alguma coisa que tava rolando de fotos de você, do casé, da... Não, não. Isso aí é um podcast. Ah, um recente. Não, isso é só um podcast. Com uma galera antiga. Um documentário sobre o MTV é impossível no momento, porque os direitos da marca estão presos, amarrados. Caraca. Um contrato horrível. Que bosta. Assim, a gente não pode nem colocar o nosso arquivo no YouTube público. É proibido. É, é uma lastimada. Caraca. Já fizemos abaixo-assinados. Vários. Tem o pessoal do MTV que deu certo, um monte de... Tem páginas no Instagram, tem várias... E aí eles tentam fazer os abaixo-assinados, mas isso não comove as duas empresas donas da marca. Puta, que bosta. E eles são brigados, tipo, como de mal. É, uma merda, né? Que merda. É, uma merda. Mas a gente que viu tudo, a gente lembra muito e um dia, quem sabe, teremos de volta esse arquivo todo. Quem sabe. Quem sabe. Bora lá, Thunder. Thunder, agora sim. Aqui que a gente separou umas camisetas na Consulada do Rock, nossa parceira. Fantásticas. Todas, né? Muito rock pesado. Muito rock pesado. Rock pesado. Então começamos de uma Motorhead. Que a gente já falou, uma das bandas que tem mais... Maravilhoso, sensacional. Motorhead é uma banda que não resta a menor dúvida. Menor dúvida. Tanto que tem duas camisetas do Motorhead. Baixista é bom, né? É um bom baixista, mas um ótimo contrabaixo. É. Que é o Rick and Baker. Ele tem uma assinatura pessoal do Rick and Baker. Então não é pra qualquer um. Porra. Maravilhosa, né? Clássica, né? Puta, que Motorhead. Clássica. Sabe que tem uma história curiosa no Motorhead. Vieram ao Brasil em 1989. A primeira vez? Não. Foi a primeira vez. Tá. 89 ou 90. Porque depois eles deram bastante, né? 89 ou 90. Ah, tá. E a gente era uma banda, trio. Eu, Jorge e o Victor. Sim. Eu consegui dois ingressos. Caraca. Fomos nós três lá pra porta. Projeto Espeto. Falei lá o seguinte. A gente tem que conseguir um ingresso pro Victor. Não conseguimos. O que a gente fez? A gente deu os nossos dois ingressos. Falou assim, se os três não entram, ninguém entra. Ficamos na porta ali, ouvindo barulho. Caralho. Não entramos no show. Não vi o show deles. Caraca. Foda, né? Foda. Assim é ter uma banda, cara. Sim. Olha, The Clash. Uma das mais importantes do punk rock, né, Victor? Os caras, os ingleses cultos do punk rock, né? E que mistura reggae também, né? Esse cara tinha... Eles foram fantásticos. O Clash é muito foda, né? Fizeram aquela visita na Jamaica e foram ameaçados. Caraca. Maravilhosos, né, cara? O Clash é uma banda fantástica, né, Victor? Porra. Quando eu vejo o Clash, eu lembro da banda de covers do Clash que o Clemente tinha. Ah, tá. Com o Hedson, né? Com o Hedson. Fiz algumas participações especiais com eles. Porra, que louco. É, o Clash é maravilhoso. Que louco. Slayer, a banda pesada mais legal do mundo, né? Mais legal do mundo. Então, às vezes, a gente vai fazer minhas descotecagens. Minhas descotecagens é mais de indie rock e tal. Mas, de repente, BUM, bota um Slayer. Bota um Slayer. Pra assustar as gatinhas. Funciona, viu? Funciona. Fantástico, né? Funciona. Alice Cooper, né? Primeiro show, grande show de rock realizado no Brasil. Você falou que você era criança e tal. Sim, eu não podia ir no show, exatamente. Mas esse show foi muito lendário, né? A galera, assim, quando ele veio pro Brasil naquela época... Assim, ele conheceu a Rita Lee. Dizem que rolou um lance. Dizem. Tá. Ela fez questão de ficar com a cobra, porque ela achava que o cara tava maltratando a cobra. Ah, é? Ela ficou com a jibóia. Ficou com a jibóia? E com a bota do Alice Cooper. Com a bota dele também? E ela acabou dando essa bota de presente pro Paulo Zinner. O Paulo Zinner tem a bota do Alice Cooper. Caraca, tem até hoje. É isso. Caralho. Tá com o Paulo Zinner. Fantástico, né? Que louco. E aqui o Ozzy, né? Esse personagem, você tem uma história recente com ele. O Ozzy é aquela figura, né? Fantástica. É... É uma das lendas do heavy metal rock pra mim. Por causa do Black Sabbath, né? Toda a história da banda é incrível. Claro, claro. O guitarrista. Enfim, é uma banda especial. Mas o Ozzy, cara... Isso é uma coisa muito louca, né? O Ozzy, ele teve um problema nas costas. Fez uma cirurgia. Sim. Parece que ele vai voltar a fazer shows, mas em trono. O mesmo que o David Grohl usou, por exemplo. Porque ele não pode ficar de pé. Então assim, ele voltou. Mas assim, quando ele tava mausão e tal, o Álvaro Pereira Jr. fez uma reportagem com o Ozzy, uma entrevista pro Fantástico, e me chamou pra dublar o Ozzy. Eu já dublei o Ozzy e o Ozzy. Que da hora. Que tal? E tem no YouTube, né? Tem no YouTube. A galera acha, é fácil. Exatamente. Então assim, agora velho... Qual que você vai escolher, Tander? É uma loucura, porque eu tô entre esses dois aqui. Porque o Motorhead, cara, é uma banda... Você entende, né? O lance do Rickenbacker. Mas o Alice Cooper, cara... Também. É um cara foda. Apesar do Arnaldo Batista não gostar do Alice Cooper. Caramba. Eu acho que por causa daquele lance. Ah, entendi. Não gosto do Alice Cooper. Onde é que está o meu Rock'n Roll? Lembra do disco rock? Onde é que está o meu Rock'n... Pois é. Eu tenho assim... Talvez eu jogue na moeda. Na sorte. É, porque a moeda às vezes descia as coisas. Não é moeda. Puta, porque eu não tenho uma moeda aqui. Alguém tem uma moeda? Deixa eu ver se eu tenho. Vamos ver se eu tenho aqui. Qual é a moeda? Aqui, ó. Aqui, Tander. Pronto. Muito bem. Cara ou coroa, certo? Vamos ver. Essa é a cara, certo? Certo. Essa é a coroa. Certo. Vamos lá. Deu? Deu. Cara. É o Alice Cooper. Alice Cooper. É o Alice Cooper, cara. Desculpa, cara. Desculpa, Motorhead. Desculpa, cara. Eu acho que não vai ser o Alice Cooper, velho. Acho que não. Vai ser o Motorhead, velho. Vai ser o Motorhead? É muito bonita essa camiseta, né, cara? É muito lindária. Acho que eu vou ficar com o Motorhead. Pode ser? Não entende? É o Motorhead. Motorhead. É, Alice. Então foi o Motorhead que ganhou o seu coração. Foi o Motorhead. Na verdade, o Motorhead sempre foi dono do meu coração. Sempre foi. A banda pesada mais legal, assim, e com um baixista que tem muita história, né, bicho? Um cara maravilhoso, né? E fora o Animal, né? É uma banda. É o Motorhead. É o Motorhead. E, galera, pra você que curtiu a consola do Rock, ó, link na descrição do YouTube. Coloca aqui. É, é isso. Tander. Sim. Agora sim, pra te agradecer. Ah, cara. Por todo esse rolê na galeria que a gente deu. Eu tenho que agradecer o convite de ficar passeando pela galeria do Rock. É, esse é um lugar muito importante pra mim. De formação, sabe? Sim. De troca de ideias, de conhecer pessoas. É sempre muito legal vir aqui. Legal estar fazendo o programa pra, né, contar aí um pouco da história desse lugar, né? Claro. E trazer o pessoal do Rock, pra lembrar que o Rock está muito vivo. Porra. Sim, sempre. E não só o pessoal do Rock, mas todo mundo que assiste o nosso programa, lembra da MTV, e fala, porra, legal. Trazer todo mundo que vocês fizeram parte da nossa história. Claro. Não tem como não falar que não fez. É isso. Vamos chamar o Fabio Massari agora. Ah, quero ver, Fabio Massari. Cola aqui. Que vai ser muito bem-vindo. É, é isso aí. É isso aí, Thunder. Obrigado. Eu que agradeço. Demais. Obrigado, xará. Xará, Luiz Fernando. Sempre. Tchau.